A Record TV reuniu o nosso estande na pecuária, os apresentadores e parceiros para celebrar uma parceria de sucesso e apresentar novos projetos. Olha aqui. O estande da Record TV é um dos mais movimentados do parque de exposições. As 10 toneladas de aço e painéis isotérmicos compõem a estrutura com quase 400 metros quadrados montada em apenas dois dias. A parceria com a empresa César Modular garantiu conforto e segurança para os visitantes. Nosso negócio é esse, é atender aquelas demandas que são urgentes. Então a gente atende, faz a montagem muito rápida, uma montagem de altíssima qualidade para poder surpreender mesmo o nosso cliente. A César Modular está no mercado há mais de 40 anos. Uma empresa com capacidade de produção de 300 metros quadrados por dia. Tanta agilidade se consolidou como uma das principais do país. Hoje nós somos líderes nacional em fabricação de salas modulares e de hospitais modulares. Então a gente atende diversas prefeituras, governos estaduais, realmente resolvendo o problema da falta de vaga, da falta de vaga de escola, falta de vaga de hospitais, levando uma estrutura extremamente confortável, extremamente segura e econômica para o governo. E foi nessa estrutura que a Record TV Goiás reuniu empresários e profissionais de mídia para uma noite descontraída. Uma maneira de agradecimento pela parceria de sucesso. A Record é um veículo muito importante do nosso estado e estar presente na emissora de tanta credibilidade é um prazer para a gente. Então essa parceria que vem se fortalecendo a cada mês que passa está dando bons frutos e bons resultados, acho que para ambos os lados. A Record a gente sabe que tem uma audiência maravilhosa, a gente conversa com o público qualificado, então está sempre presente no nosso plano de mídia para os nossos clientes, dando retorno para todo mundo. A gente fica muito honrado com essa parceria junto com a Record TV e para nós é um privilégio estar aí junto, sempre somando em prol do bem-estar da população goiana. O encontro reuniu também apresentadores da Record TV Goiás. A empresa tem dois parceiros, o telespectador, que é fundamental, e quem anuncia na empresa. É ela que nos sustenta, é ela que sustenta a programação, a nossa qualidade. Então essa parceria é fundamental para que a empresa, a nossa emissora, exista. A gente trabalha para o público, esse parceiro está em busca desse público e nós estamos fazendo o elo. Então esse evento tem a importância de reunir as pessoas que nos apoiam em projetos, Bora de Bike, Balanço Geral nos Bairros e vários outros projetos, que a gente conta com o apoio dessas pessoas para fazer acontecer. A proposta deste encontro foi trocar informações, conhecimentos e promover a interação entre os parceiros. É muito importante para a prefeitura poder divulgar as ações do prefeito Rogério Cruz. Então a gente tem muita tranquilidade em fazer essa parceria, em levar as informações. No tempo também, né, trabalhamos tanto na área de segurança, limpeza, e a Tectonus sempre está aí fazendo a sua contribuição, dando sua contribuição. Esse network que acontece entre as empresas e os parceiros, isso gera um relacionamento sólido, sério, com uma consistência que vem sendo feita há muitos e muitos anos pela Rede Record aqui no estado de Goiás. E isso é importante para o empresariado goiano. A gente quer cada vez estar mais próximo, para justamente estar ouvindo a população e o papel do jornalismo é fundamental para nós. Além de estreitar o relacionamento com empresas, agências de publicidade e parceiros, esse encontro serviu também para divulgar as novas atrações da Record TV Goiás que vem pela frente.